Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Velhinha e hoje eu vou falar para vocês do custo de vida aqui da Itália. Se você quer vir para cá, você vai precisar saber o quanto você vai gastar e eu nesse vídeo vou falar da minha experiência. Espero que vocês possam se basear nisso e vamos lá. Antes de começar esse vídeo, gente, é importante saber que você não tem que fazer um raciocínio de câmbio de moeda, ok? Se você ganha em euro, você gasta em euro. Se você ganha em real, você gasta em real. Então, para fazer esse tipo de vídeo, não tentem fazer um câmbio de moeda, ok? Antes de saber o tanto que você vai gastar, é importante saber o quanto você vai ganhar aqui. Vocês têm que saber que na Itália não existe salário mínimo. Não se iludam a que realmente não existe um salário mínimo. Não tem um salário estipulado para que você trabalhe e ganhe o mínimo aquele dinheirinho ali. Não tem. Você vai ter que se virar muito. É importante saber que se você não falar italiano, você vai ter que se acontentar um pouquinho com os trabalhos aqui. Mas eu acho que isso é em todo lugar, gente. Se você não sabe falar a língua, você vai ter que começar a fazer lavar prato, faxina, pedreiro. Mas olha, dá para ganhar um bom dinheiro com isso, ok? Se você fala um bom nível de inglês e um pouquinho de italiano, você consegue um trabalho em restaurante, com um garçonete, ajuda na cozinha. Enfim, dá para achar trabalho, não tem problema. É só eu ter muita força de vontade e vocês vão conseguir o emprego. Ok, mas o suco de tudo isso daqui é o quê? Quanto que eu ganho? Vocês vão ganhar em torno uns 800 a uns 1.200 euros fazendo esse tipo de trabalho aqui. Vocês podem ganhar mais. Mas como vocês podem ganhar menos depende muito, mesmo porque aqui muitos, muitos, muitos trabalhos vocês ganham por hora. Se eu faço faxina a 8 euros a hora, se eu faço duas horas eu ganhei 16 euros. E por aí vai, ok? Importante, gente, é saber também que aqui os contratos de trabalho são bem estranhos. Não é aquele no Brasil, não. Aqui tem vários tipos de contrato. Contrato indeterminado, que ninguém pode mandar você embora e você tem aquele contrato para sempre, mas que ninguém faz, porque aqui eles conseguem fazer uns rolos bem estranhos, assim. E depois eu fazia um vídeo para vocês explicando bem, bem, bem os contratos de trabalho, que é realmente muito difícil. E o problema é que se você não tem um contrato de trabalho, você dificilmente vai conseguir alugar uma casa ou, sei lá, comprar um telefone parcelado. É bem complicado. Vou explicar para vocês em um outro vídeo bem, bem, bem direitinho para vocês entenderem, ok? Chegando aqui na Itália, vocês vão precisar ter lugar para ficar, né, gente? É óbvio isso. Então vocês vão ter que alugar ou uma casa ou um quarto. Se vocês estão sozinhos e, sei lá, você pensa, eu estou sozinha, para mim um quarto, tá bom. Você consegue achar um quartinho de 200, 300, 400 euros e você tem o seu quarto, condivide essa casa aqui com outras pessoas, mas está tudo bem para você. Você tem o seu cantinho e está tudo certo. Se você vem com a sua família ou simplesmente você quer ter a sua independência e estar tranquilo, você vai achar uma casa em torno aos 500, aos 800, 1.200 euros. Isso depende muito, gente. Mas não só da grandeza da casa, mas da localização da casa. Se você está perto do metrô, você vai pagar um pouquinho mais. Se você está um pouquinho mais longe do metrô, você vai pagar um pouquinho menos. Se você está no centro da cidade, a mesma casa que você pagaria longe, 500 euros, você vai pagar 1.200. É isso daí. Depende muito de onde você está, mas eu posso falar para vocês que vocês conseguem, sim, achar uma casinha aqui em Roma, por exemplo, na capital da Itália, de uns 500 euros. É só você escolher uma casinha um pouquinho mais longe do centro, localizada bem, que você consegue pegar tranquilamente um ônibus e um metrô e você consegue se mover bem, bem, bem na cidade, ok? Para falar, gente, de aluguel, vocês têm que entender que aqui as casas, isso é uma coisa boa, tá? Elas já vêm com os móveis. A maioria delas, gente, é muito difícil você encontrar uma casa sem móveis. Mas para você que está chegando aqui agora, isso é muito bom, porque você não vai ter gastadinha com isso. Você já vai chegar aqui, a sua casa ou o seu quarto já vai estar imobiliado. Você vai alugar uma casa com cozinha, banheiro, com eletrodomésticos já dentro da casa, inclusive com pratos e copos. É realmente muito, muito, muito bom. É óbvio, gente, que tudo tem pró e tem contra, né? Se você está querendo uma casa de design maravilhosa, você não vai encontrar. Porque, sim, as casas já têm os móveis, mas muitas vezes os proprietários espertinhos, o que eles fazem, eles pegam todos os móveis velhos que eles não queriam mais na casa deles, de propriedade, de alugar a casa deles que eles moram, e colocam na casa deles de aluguel. Então, você talvez vai ter uma cozinha verde com uma mesa amarela, mas está tudo bem. Não importa, porque você está vindo aqui, gente, para começar uma nova vida. Então, no começo, a gente pode até se acontentar com algumas coisas, né? Transporte público. Gente, é muito importante você saber se mover dentro da cidade. Mesmo porque é uma cidade grande, né? Eu falo de Roma, mas tem muitas outras cidades aqui. E sempre o ônibus, o metrô vai sempre bem. Vocês têm que saber que aqui, gente, você vai pagar em torno a R$1,50 cada bilhete de metrô. E se você quiser, sei lá, fazer um abonamento, se chama assim, tá, gente? Aqui na Itália, que seria um pacote, um pacote, não sei como que fala, não. Enfim, seria um cartãozinho que você usa para o ano todo. Você paga, sei lá, R$160,00. Depende muito, gente. Porque depende, aqui, quando você vai pagar alguma coisa, depende, inclusive, de quanto você ganha. Se você ganha pouco e declara de ganhar pouco e tem um contrato, você paga menos nesse abonamento, nesse cartão aqui para usar anual. Eu, por exemplo, usando o meu contrato de trabalho, consigo pagar R$160,00 por um ano todo, para mim poder mover de tudo, gente, de trem, de metrô, de ônibus. Eu ando a de todinha só assim com o meu cartãozinho. É realmente muito bom. Depois eu também vou fazer um outro vídeo explicando direitinho para vocês e vou, inclusive, colocar a tabelinha de todos os abonamentos para vocês verem bem direitinho de como que é o transporte público aqui. Falando e fugindo um pouquinho de transporte público, aqui é muito bom, gente, porque você consegue encontrar bilhetinhos para vocês irem para outras cidades com um precinho muito bom. De vez em quando você consegue achar, sei lá, de Roma a Firenze por 20 euros, de Roma a Pisa por 20 euros. Depende, tem que ficar de olho, mas você consegue girar a Itália todinha de trem porque os bilhetes realmente não custam muito. Pobre nasceu para pagar a conta, né, gente? Você pode estar em qualquer canto do mundo, você vai sempre ter que pagar um monte de conta, infelizmente. Vamos lá. Ah, eu acho, gente, eu penso que não mude muito aqui da idade do Brasil, não. Mas essa é a minha visão, tá? Porque quando eu morava com a minha avó, quando eu estava no Brasil e eu morava com a minha avó, a gente pagava realmente muito pouco de água, luz e gás. O gás era botijão de gás, né? Enfim, aqui em vez você vai pagar o gás, que não é o gás botijão de gás que a gente tem no Brasil, mas é o gás que esquenta a casa, esquenta a água da casa e você vai pagar em torno uns 60 euros de dois em dois meses. Essa daqui é outra característica que tem aqui as contas da Itália. Você não paga de mês em mês, mas de dois meses em dois meses. A água, gente, duas pessoas, tipo, eu e meu namorado em casa, a gente consegue pagar 60 euros em duas pessoas. Aqui nesse momento, em casa, nós somos muitas pessoas, mas contar só nós dois, um mês, dois meses, a gente consegue pagar 60 euros tranquilos. E é mais ou menos isso daqui mesmo. Você vai pagar em torno uns 60 euros na água, de dois em dois meses, 60 euros na luz, de dois em dois meses, e mais ou menos uns 60, 40 de gás. Depende o gás, porque se você está no inverno, você vai usar ele muito mais. Se você, em vez de estar no verão, você dificilmente vai poder, vai querer aquecer a sua casa. Não tem nem sentido, né, gente? Indispensável é a internet, né, gente? Você consegue tranquilamente fazer um plano de internet de 25 euros por mês e vai por aí, gente. A internet aqui é realmente muito, muito, muito boa. Eu realmente não vejo nenhum defeito na internet daqui. É muito boa, muito rápida. Você tem que ver que é tipo, por exemplo, aqui em casa a gente tem computador, televisão, wi-fi, um monte de telefone, nós somos insetos em casa nesse momento. Todo mundo tem três Xbox aqui e Xbox aqui. Pra lá e pra cá a internet realmente não falha. É muito, muito, muito boa. 25 euros por mês e você consegue ficar tranquilo. Se você quiser fazer, sei lá, um abonamento com a Netflix, você vai pagar R$7,99, R$9,99 máximo pra você ficar tranquilo. Então, gente, é realmente muito, muito bom. Compra de supermercado. Vou fazer um vídeo pra vocês indo no supermercado, porque depende muito se você é vegano, se você não é vegano, o que você come, o que você não come, se você come besteira ou se você vive de dieta. Enfim, dá pra ficar tranquilo, gente. Com 50 euros por semana, até menos que isso, pra você comer bem, bem, bem tranquilo e ter muita fartura dentro de casa. Olha que quando eu morava sozinha, eu conseguia me virar tranquilamente até com uns 30 euros por semana. Mas aí que tá. Vou no supermercado. Inclusive, se vocês quiserem, sei lá, deixar alguma coisinha que vocês querem ver, eu vou lá, faço uma comprinha, mostro pra vocês quanto custam as coisas, vocês podem ter, assim, uma ideia de quanto vocês vão gastar por mês. Se você veio pra cá pra estudar, você tem que saber que você vai pagar a faculdade particular, como vai pagar a faculdade pública também. É isso mesmo, gente. Aqui paga as duas. Até tinha falado nisso aqui, disso daqui, num vídeo que eu fiz, no primeiro vídeo que eu fiz sobre as diferenças do Brasil e da Itália. Aqui você vai pagar a particular, mas paga a pública também. Quanto que eu pago? Eu faço faculdade particular e eu pago 2.400 euros por ano. Uma faculdade pública, gente, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Mas aí que tá. Se você faz faculdade pública, sim, você paga a faculdade. Só que se você declara de ganhar realmente pouco, eles vão abaixando, tá? Sei lá, você em vez de pagar os 2.400 euros que você vai pagar naquela faculdade, você vai pagar 2.000, 1.500, 1.800 por ano. Então vai abaixando de acordo com o quanto você ganha, mas você vai ter sempre que pagar a faculdade. Se eu não erro, é em torno a uns 390 o mínimo por mês, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha sido tudo bem claro pra vocês. Se não é assim, podem me perguntar o que vocês quiserem, que vocês não entenderam. Eu posso responder tranquilamente pra vocês, com muito mais calma. Eu ainda não me acostumei com a câmera e às vezes eu me enrolo um pouquinho quando eu falo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui. Se alguma coisa não for clara pra vocês, eu respondo com todo amor e carinho. E nada, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Segue o canal, deixe um like que vocês me ajudam nesse comecinho aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.